Começa agora o programa de Aécio Itamar, os nossos senadores. Pra mostrar dessa terra a semente da alegria, em cada canto vai se multiplicar. Hoje Minas avança e não pode parar, as conquistas da gente tem que continuar. Olhe bem quem tá sempre ao nosso lado, o meu voto confirmado, Aécio Itamar no Senado. Eu, Minas eu sou, Minas eu sou, Minas eu vou, Minas eu vou. Eu quero quem trabalha pra Minas com amor, Aécio Itamar, é com eles que eu vou. Minas eu sou, Minas eu sou, Minas eu vou, Minas eu vou. Eu quero quem trabalha pra Minas com amor, Aécio Itamar, é com eles que eu vou. Eu vou, eu vou. Minas, essa palavra mágica que mexe com o coração da gente. Minas, essa expressão da alma humana que traduz um povo altivo e independente. Minas, essa paixão que contagia, que o mais letrado e o mais humilde conseguem compreender da mesma maneira. Minas, nossa pátria, nossa vida. Bom, Aécio, eu diria o seguinte, Minas é a nossa fé. E sendo a nossa fé, nós estamos no caminho certo. Minas é a nossa pátria, sempre, sempre. Eu aprendi com a minha mãe, mas ela me disse uma frase que eu não sei onde ela lê. Não é dela, mas que eu sempre guardei. Ninguém nivelará as montanhas de Minas. E talvez seja essa uma das maiores afinidades que nós temos. O Senado tem que ser independente, porque é aí que ele vai defender um novo pacto federativo, municípios e estados mais fortes. O senador não pode ser um agenciador de emendas e de verbas, isso é pequenar o Senado. O senador tem que ser o representante do sentimento e dos interesses maiores de cada estado da federação. E particularmente em relação ao nosso estado, porque a maioria dos nossos municípios vivem do fundo de participação dos municípios. Depois do lançamento do Plano Real, já se preconizava que em seguida nós devemos ter reforma tributária e fiscal. E o que aconteceu? Cadê a reforma tributária e cadê a reforma fiscal? Nós temos tido, na minha avaliação, um congresso, e aí eu incluo Câmara e Senado, cada vez mais submetido aos interesses do governo federal. Aquela preconizada independência entre os poderes não tem acontecido no Brasil. As grandes reformas, é a reforma política, é a reforma tributária, fiscal, que vão ordenar o estado, que vão permitir que as pessoas possam ter suas atividades econômicas se desenvolvendo mais, com a carga tributária menor, enfim, com o sistema simplificado. Isso só vai acontecer quando nós tivermos um congresso altivo, que o executivo respeite. E se alguém quiser servir um café pra gente aqui, nós aceitamos também, viu? Eu acho que a sua presença... O Senado vai nos permitir, nós reunimos aqueles homens que têm a mesma visão, o mesmo pensamento, a mesma dignidade, e mesmo o bem-querer do Brasil. O papel do Senado fundamental é de fiscalização das próprias ações do Poder Executivo. Se não existe democracia, amanhã não precisamos mais de Câmara e não precisamos mais de Senado. Então, volta-se ao tempo da ditadura. Aí, na verdade, é a negação de tudo isso, é a negação da história que Minas construiu a partir exatamente de Ouro Preto. Eu vou me honrar muito, senhor eleitorado mineiro, me conduzir ao seu lado. Porque nós vamos defender exatamente aquilo que Minas está acostumado a votar. Mas é isso, Tamar. A nossa eleição nós vamos dever aos mineiros e não a ninguém de fora de Minas Gerais. Então, nós vamos ter autonomia e altivez que você sempre teve e que eu busco ter para defender Minas e confrontar com o governo federal quando isso for necessário para defender Minas Gerais. Nós não teremos uma posição subalterna. Nem eu, nem você, nem o governador Anastasia. Eu reconheço avanços desse período do presidente Lula, mas não teria havido o governo do presidente Lula se não tivesse havido o seu governo. Porque se não tivesse havido a estabilidade econômica e o plano real, as realizações não seriam essas. Itamar Franco já foi prefeito por duas vezes, senador por dois mandatos. Foi embaixador, governador de Minas, presidente da república. Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil num momento muito difícil. Lançou o plano real e venceu a inflação. Quando você compara, a diferença aparece. É isso que faz a diferença. Nós queremos você lá. Eu preciso que você esteja lá. Porque a sua autoridade, a sua liderança, a sua respeitabilidade é que vai nos ajudar, Itamar, a construir esse novo consenso para que as pessoas voltem a olhar para o Senado com respeito e com admiração. No Senado Federal, Aécio e Itamar vão trabalhar com ética, honestidade e independência, propondo ações que realmente competem a um senador. Vão trabalhar pela reforma fiscal para que mais recursos cheguem aos municípios. Vão trabalhar pela reforma tributária para que os pobres paguem menos impostos que os ricos. Aécio e Itamar representam a grandeza e a independência de Minas no Senado. Eu quero quem trabalha para Minas com amor. Aécio e Itamar é com eles que eu vou. Minas eu sou, Minas eu sou, Minas eu vou, Minas eu vou. Eu quero quem trabalha para Minas com amor. Aécio e Itamar é com eles que eu vou, eu vou. Termina agora o programa de Aécio e Itamar, os nossos senadores.